Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. Pra PR Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. A fosfoetanolamina sintética promete ser a cura do câncer. A eficácia da substância será testada aqui no estado. A Fundação de Ciência e Tecnologia, junto com o Laboratório Farmacêutico do Rio Grande do Sul, vinculado à Fundação Estadual de Produção e Pesquisa em Saúde, mais os pesquisadores, assinaram em novembro um termo de cooperação para o desenvolvimento da substância. Nós temos a mão de obra, a Cientec tem um quadro muito qualificado. Os laboratórios da área de química, sejam os laboratórios da área de diaria de processo, nós estamos aptos a desenvolver esses estudos. E o Lafergues depois, é a ponta final, vai realmente trabalhar com o medicamento, que é o Laboratório Farmacêutico do estado. Então cabe a eles depois receber o produto produzido por nós e realmente fazer a complementação para que seja tornado um medicamento de acordo com as regras da Anvisa. E é aqui no campus da Cientec, em Cachoeirinha, que o princípio ativo da fosfoetalonamina será testado por pesquisadores. O Guilherme está aqui comigo, ele é pesquisador da Cientec. Guilherme, em quanto tempo os testes iniciarão? A previsão para o início dos testes é em até 90 dias, né? Tem algumas etapas que a gente ainda precisa vencer, né? Para deixar a unidade em plenas condições, mas em 90 dias ela vai estar em condições de produzir essa substância. Os estudos serão divididos em etapas. Será realizada uma análise das teses que já existem, um esboço da pesquisa com detalhamentos, que depois será enviado à Anvisa para avaliação. Caso seja aprovado, ocorrerá então o pedido de registro do medicamento. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL